Música Um abraço pra você com a gente na TV circulando Imagens do belo Clube Náutico Araraquara mais um dia De muito esporte, atividades sociais, lazer, qualidade de vida Estamos no campo um e daqui a pouco a bola vai rolar E nós vamos curtir um dos jogos da sexta rodada do campeonato veterano Onde estão associados na faixa etária dos 30 aos 40 anos de idade Após o intervalo a gente volta, não mude de canal não, continue com a gente Tem futebol de qualidade pra você até já Esporte na TV circulando Música Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul Aqui você tem qualidade e variedade Coma a vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta, 14 reais por pessoa Às sextas-feiras, almoço ou jantar, 15 reais por pessoa Aos domingos, almoço por apenas 18 reais por pessoa O Morada do Sul disponibiliza ainda aos seus clientes Refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas grandes assadas A partir de 14,90 Reúna a família e passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante, com fácil estacionamento Morada do Sul, rua Pedro José Laroca, 2970 Em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi Telefone 3322-2058, Araraquara Ricardinho Automóveis Veículos zero quilômetros e seminovos Com procedência, garantia e facilidades de pagamento Consulte as vantagens de Ricardinho Automóveis O melhor negócio com qualidade e segurança Avenida Maria Mendes 329, em frente ao antigo prédio da Sadia Telefone 3392-1788, Américo Brasiliense Acesse o site www.ricardinhoautomóveis.com.br Muito bem, de volta direto ao Clube Náutico Araraquara A bola vai rolar na sexta rodada do campeonato veterano Festival de Futebol Com várias categorias apresentando seus jogos E daqui a pouco, Ricardinho Automóveis e Federal Invest Vão se enfrentar Vão se enfrentar, tá tudo pronto Aqui no Belo Campo 1 Vamos conferir nos times Ricardinho Automóveis Traz o Tobias no gol 1, 4, Jair 5, Eli 6, Caio 10, Nenê 8, Tiago Carlino 7, Fabiano 9, Tiago Augusto Federal Invest Do goleiro Dai 4, Marcelo 6, Marcão 5, Rodrigo 3, Magalhães 10, Tomato 11, Jade Tudo pronto Árbitro Rogério Mendes Árbitro Que faz parte do quadro da Federação Paulista de Futebol Vai autorizar E neste momento a bola rola Na tela da Circulando para você Valendo Vamos para os primeiros 25 minutos Campeonato veterano Sexta rodada Primeira fase de classificação Dois times que precisam da vitória Para subir no ranking Na classificação do certame Dois times Daqui a pouco a gente conta as campanhas deles Mais dois times que vem a campo Em busca da vitória Nem um empate é um bom negócio Só a vitória Agora o Tiago chegou ali batendo a carteira do Domato Só que na sequência o Fabiano enfiou O Eli corre Primeiro que ele aparece bem Para tomar o Magalhães E o Domato agora sai jogando Acompanhado pelo Fabiano Início de jogo As baixas do Fabiadão para você Aqui no campo Um Gramado muito bem cuidado A bola rolando Com muita tranquilidade E o Jete É quem recebe ele pela direita Já faz o lançamento A chance para o gol Marcelo Chegou com perigo Com liberdade Só que no Que foi Dominé A bola fugiu E acabou indo embora Linha de fundo Tiro de meta O Tobias Que você vê aí Outro dia nós transmitimos O jogo do time do Ricardinho Automóveis E o Tobias Que é um excelente goleiro Estava com o polegar da mão Direita Fraturado Ele ainda se recupera Desta Fratura No polegar Ainda não está 100% De qualquer maneira Joga com uma proteção No local E olha a roubada de bola E se manda o time do Ricardinho Automóveis Aí o Tiago em cada marcação Por dentro A chance Escorrega No momento em que foi dominar O Jair escorregou Perdeu a chance E o goleiro Tobias A gente falava dele Agora Vem a campo Com muita Raça Com muita vontade Com muita disposição Porém Com suspeita De ter contraído Dengue Tá aí Impressionante Mais uma provável Vítima da Dengue O goleiro Tobias Aí o toque Vai no travessão Tiago Antecipou-se Ao goleiro Dai E tocou De cabeça Para o travessão A resposta É imediata Do mato Batendo o Jair Desinhando Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Completando portanto A informação A respeito Do Tobias Eu conversava com ele Antes do jogo E o Tobias Me dizia Olha o domato Chega na cara Do Tobias Sai bem Pé direito Que aguarda apenas o resultado Para ter a confirmação Da Dengue Aí o domato Batendo E o Eli Travando De forma brilhante Pé direito Eli chegou A frente Do Domato Chute Tinho Endereço E a linha de fundo Escanteio Vai tomando a posição O time do Federal Investe Aí o Marcelo Chega ali na marcação Sobra de bola É do Ricardinho Automóveis Caio Toma Põe o Nenê Para correr Contra-ataque Bem Magalhães Saiu aqui da esquerda Foi para a cobertura Na lateral direita Onde estava o Jade Escanteio Já cobrado Fabiano Pega de primeira Esporte Na TV Circulando Na hora de comprar Seu seminovo Fale com o Ricardinho Automóveis Sempre o melhor negócio Com confiança E qualidade Aí sai jogando Magalhães Abertura para o Rodrigo Fabiano A frente dele Toque mais a frente Marcelo Na tentativa do passe Houve o desvio Não houve o desvio Não O árbitro Rogério Mendes Diz que a bola Não tocou Em ninguém Do time do Ricardinho Que tem Agora então A chance de se organizar No ataque O lançamento Aí o Thiago Marcão Chegou firme Ali tirando Começa com o Rodrigo Que toca para o goleiro Daí Bate Para o meio campo Daí É Daí com I Como é conhecido Não é o Daí Né O departamento autônomo Diago Esgotou Alô Antônio Gabriel Do Carme Cruz Você vai falar Também participar Pode ser agora Porque o Eli Chegou isolando Em nossa participação Nosso convidado Sempre especial Meu amigo Antônio Gabriel Do Carme Cruz Acompanhando mais uma rodada A sexta Primeira fase Campeonato veterano Você já observou aí Os primeiros momentos Do jogo Gabriel Vamos chegando a cinco minutos O jogo está igual O jogo que promete Bem equilibrado Tudo bem Gabriel Tudo bom Bom dia É uma satisfação Estar aqui ao seu lado Mais uma vez Narrando essas belas partilhas Que acontecem aqui No nosso clube náutico E dizer o seguinte Daí com I Juro por Deus Que é uma das coisas Que eu mais gosto De experienciar É saber a etimologia Da palavra Daí com I Eu não faço a mínima ideia Do que significa Com Y Seria dia em inglês Olha o Fabiano Marcão tira O Thiago Pede gol Dizendo que a bola Passou da linha De gol E ali Para o árbitro Claro que é uma posição Difícil Ele estava Bem em frente A meta Do time Da Federal Invest O árbitro Rogério Mendes E fica complicado O árbitro Assumir Uma responsabilidade Desse tamanho Né Gabriel Mas com certeza Não foi gol não Também não teria dado O gol Porque realmente A bola não Não ultrapassou A linha imaginária Que existe Entre a travessão E a areia Embaixo Não passou Daí Achiu bem o Rogério O bate Pro gol Jair Linha Ele foi no tiro de meta Esporte na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Aí a antecipação Do Eli O Kleber Chegou Agora Ele chegou Vai ser multado Aí Nos salários Dele Ele chegou Com 6 minutos De bola Rolando O atacante Kleber Bom de bola Rápido Já está lá No ataque Do time da Federal Investe Mas Provavelmente Olha o Kleber Aí Provavelmente Receberá uma multa Nos vencimentos Que não são tão baixos Assim Viu Olha o Nenê De frente Pro gol Magalhães No futebol Profissional O Nenê De novo Dai O apelido dele É o Dai É Dai Defendeu O nome Do goleirão Do time da Federal Investe Lourivaldo Rocha Do Santos É o terceiro Menos vazado Do campeonato Está aí Ocupando Uma boa posição No ranking Dos goleiros Que menos gols Sofreram O Dai Agora o Magalhães Enfiu Ele de novo Está se antecipando Bem o zagueirão Ele Agora A brincadeira Em relação ao Kleber Se fosse no futebol Profissional Claro Claro que o jogador Quando atrasa Para um treino Normalmente é multado Então a gente Brinca aqui Com o Kleber De que ele vai ter Uma multa No salário dele No time Da Federal Investe Né Gabriel A multa Ele vai ter que jogar O jogo inteiro E depois ficar treinando Após a partida E concentrado Já a semana inteira Para o jogo Do próximo domingo Isso Exatamente Aquele para assistir O Coringão ontem Que jogou aqui Em Araraquara Quanto a Chapecoense Ainda está com efeito Ressaca Libertadores Não conseguiu engrenar Um bom futebol E outra O Guarani O pesadelo É o Guarani Agora E na cláusula Que vai fazer com que O Kleber Pague a multa O time da Federal Investe Ele será o primeiro A chegar na próxima rodada Com uma hora De antecedência Opa E ficar já aquecendo Ficar fazendo aquecimento Aí Tomando posição Depois do toque Com a mão na bola Do jogueiro Marcão Aí o Nenê Artilheiro do time Do Ricardinho O automóveis Que acelera Rumo ao gol Parte o artilheiro O toque pro Jair Não achou Não achou E a bola foi embora Circulando a TV Que você assiste E vê Pois é E a bola Continua ali Indo Mansamente Pela linha de fundo Não deu pro Jair Tirar Aí agora o Thiago Ele sofre a falta Do Jair E a bola Agora fica mais próxima Ali Vai ser Colocada no local Da falta Bem mais perigosa Essa falta Marcada Pelo Rogério Mendes Né Gabriel É até porque Ela é um tiro Mais cruzado Né Onde vem na diagonal É mais difícil Até pro goleiro Posicionar a barreira E pro batedor É cancha E ali O do Sei lá Quem vai bater ali É uma posição Muito boa Vai tomando posição O time do Ricardinho Automóveis De novo Tem a chance Em bola parada Bom momento O Caio Perto da bola O Fabiano O Nenê Já vai pra área O Thiago Já aí Também a chance Pro gol Parte Caio A bola explode Na barreira E na volta Fica pro Dai Que trabalha aqui Com o Domato Boa reposição De bola O Kleber abre O Domato leva O Domato bate Gol Domato Marca para a Federal Invest 1 a 0 E o Domato faz O seu sétimo gol No campeonato Um dos artilheiros Do certame Camisa 10 Domato E ele tem essa característica Levar pra dentro Abrir o ângulo E bater Bater forte E ele sabe fazer muito bem Esse tipo de jogada Com 10 e 30 No primeiro tempo Domato Um dos artilheiros Do campeonato veterano Do Clube Náutico Abre o placar E o Tobias Ainda tentou defender Mas a bola foi bem no canto Sem chance Pro bom goleiro Tobias Não é Gabriel Exatamente Você falou tudo Agora 50% do gol Tem que se dar O crédito ao Dai Porque realmente Ele foi perfeito Na reposição Com agilidade Jogou sobre o meio de campo E caiu no arremate Perfeito do Domato Agora Isso aqui Se o goleiro ficar atento E o atacante A bola do Thiago Pro Nené Ele domina De costas pra zaga Ajeita Thiago Que não acha Completando o Gabriel Completando Aí Se o atacante Se posicionar sempre Nessa Que o Domato fez agora A chance de gol Serão enorme E realmente O Tobias É um excelente goleiro Mas o arremate Do Domato Foi perfeito Aí o Kleber Recebe Ele é rápido Ele toca E de novo O Domato leva Pé direito Viu Desio Quase o segundo gol Chegou a tocar na trave Beijou a trave De raspão Você viu A mesma jogada Quando é feita com eficiência Você pode repetir mil vezes Que você faz Exatamente Por isso que eu lembrava Essa é uma jogada característica Do Domato Bom jogador Ele que é tio Do Rafael Max Atacante do Palmeiras E ele leva Precisa passar Essa dica Para o Rafael Max Meter gol Lá pelo time do Palmeiras A dica do tio Para o sobrinho Olha a jogada Você já fala E agora É escanteio Para o time do Ricardinho Tomando Vai tomando posição Fabiano na área Nenê também Ricardinho Quero gol de empate O Jair chega Ele devolve Para o Caio Levantamento Muito bem O Marcão Para tirar Sobra de bola Do Thiago Vai bater Para o gol Tem espaço Leva Pé direito Travado Pelo Magalhães Joga para fora Então fica aí a dica Que o Domato Pode passar O sobrinho Rafael Marques Né Gabriel Demorou Rafael Marques Apesar de estar bem Mas uma dica dessa É sempre valiosa Nenê Para o nosso Palmeiras Continuar crescendo Numa evolução Muito legal Mas eu te digo uma coisa Esse jogo Vai ser Jogo disputado Pau a pau Porque as duas equipes Elas se equivalem Eu acho que vai ter Temos aí uma final Bem equilibrada Nenê É o jogo promete E você que gosta Do futebol amador Vai curtindo Olha o Nenê Mata no peito Bate Espetacular Dá e defende Um lance Em que o clássico Nenê Jogador clássico Matou no peito Com categoria bateu E o gole Não dá e defendeu Agora o Marcão Tira E é tudo que o Cléber Queria Puxar contra-ataque Toca para o Domato A marcação Vem para cima dele O cruzamento Passa a frente De todo mundo Vai saindo do outro lado Tiago Augusto Entrou Com a camisa 9 No time do Ricardinho Automóveis Para acompanhar O Domato O time do Ricardinho Viu que não pode Dar espaço Para o Domato Tiago entrou E deve acompanhar Jogando aqui Na lateral direita O Tiago deve acompanhar O Domato Quando cair Por esse setor E o Cléber Que é muito rápido também Né Gabriel? Com certeza Até porque o Domato Ele não precisa chegar Na área O arremate Ele é de média E longa distância Então é um jogador Que necessita De muito mais cuidado Agora o Fabiano Faz o passe Para o Nené E a bola Acaba saindo Linha lateral 14 minutos de jogo 1 a 0 O time de camisa azul Vence Aí vem bola Para a área Tiago Teve a chance De marcar Jogou para fora Esporte Na TV Circulando Na hora de comprar Seu seminovo Fale com Ricardinho Automóveis Sempre o melhor negócio Com confiança E qualidade Aí o Cléber Leva pé direito Vai bater Para o gol Um lance parecido Com o Domato Que marcou Cléber Levou Bateu Tobias Agora faz o passe E a sobra de bola É da Federal Investe Cléber A chance Para o gol Gol O Cléber Ele é artilheiro Cléber Albino Mirandinha Não perdoa No que a bola Voltou Para ele Depois de um vacilo Na saída De bola O Cléber Bateu Forte Sem chance Para o Tobias De novo A bola Entrou No canto No lado esquerdo Dois Federal Investe Zero Ricardinho Automóveis Agora O Cléber Contou ali Com um erro Na saída de bola Dois a zero Gabriel E aí o jogo Já atinge Quinze minutos O time da Federal Investe Vai abrindo Uma vantagem importante Pois é E você que milita No esporte Há muitos anos Que sabe todos os segredos Do esporte Tem uma máxima do futebol Que diz A vitória Perdoa todos os pecados E camufla todas as divergências Esse gol do Cléber Ele acaba de ganhar A carta de alforria dele Já não precisa mais Chegar no horário E com o gol então Já está com crédito Está liberado Está liberado Está aí Cléber então Perdoado E a roubada de bola Menin Ele leva Ele é bom de bola Toca para o Fabiano Que é goleador também Fabiano Briga ali com a posse de bola Dois a marcá-lo Ficou difícil E o Domato escapa Mas sofre a falta Do Fabiano Primeiro tempo de partida Campeonato Veterano Clube Náutico Araraquara Para você Na tela da Circulano Está 2 a 0 Para a Federal Invest Que vem o ataque Com o Domato Tentou fazer a abertura Sobra de bola ali É do Eli Opta pelo tiro de meta E o Tobias Vai sair jogando Os times Nós falávamos deles Precisam da vitória Time do Ricardinho Tom Alves Ocupando o sétimo lugar Após cinco rodadas Antes portanto Desta sexta rodada O time do Ricardinho Chegou Com duas vitórias Três derrotas Federal Investe Em nono lugar Chegando com o Domato A chance para o terceiro gol O corte Ele leva A pé esquerdo Tobias Grande intervenção Do Tobias Evitando aquele Que seria o terceiro gol E a sobra de bola É do Dai Federal Investe Em nono lugar Cinco jogos O time da Federal Investe Acabou Vencendo um Empatando o outro E perdendo três Portanto Na classificação Ricardinho Automóveis Está em sétimo lugar Olha O time da Federal Investe Vem para a grande área Bem o Denen ali Ricardinho Automóveis É Tem Exato Seis pontos Federal Investe Quatro pontos É a situação De cada time Portanto Os times Gabriel Precisam Do resultado positivo Para subir Na classificação Principalmente O time da Federal Investe Que está A duas posições Do Ricardinho Automóveis Perfeito É um jogo Aquele famoso Jogo de seis pontos Né Porque o Dua Vai se reafirmando Para dar arrancada Que agora Precisa daqui para frente Agora o Kleber Perdeu uma chance Porque o Domato Apresentava no meio Da área livre Ele tentou livre Para o lado de fora E acabou perdendo Uma chance maravilhosa Para a Federal Investe Bom O Domato Não será multa O Domato não O Kleber Não será multado Mas o Tatu Provavelmente será Chegou agora a pouco Ele levanta a bola Para a grande área E olha o Kleber O Elite Tatu acabou de entrar No time Da Federal Investe Eu não sei Se ele estava aí Antes do jogo Eu não o vi No banco de reservas Ao menos na minha relação Não aparecia Então eu acho que agora O Tatu Vai precisar Guardar o dele ali Marcar o dele Para tentar se livrar Da multa também Olha o Tatu aí Gabriel Ele aí Mas o time está ganhando Está tudo bem Agora para frente Tudo é festa E é como você falou A vitória O resultado positivo Acaba deixando Em segundo plano Possíveis falhas Erros E tudo mais Olha o Kleber A caneta dele E o Eli E o Eli E o Eli falou Deu caneta Mas não vai completar Não Ele matou o lance ali Aí foi só um X A caneta não ficou complementada Então não valeu É verdade Tem que pegar na frente Tem que pegar na frente Para ter o complemento É que ele é o dito da vaca Primeiro tempo de jogo Aqui no Belo Clube Náutico Araraquara Estamos no campo 1 A tentativa do Nenê A bola acaba indo para fora Arremesso O time do Ricardinho Automóveis Tem ainda Cinco minutos Neste primeiro tempo Para ao menos Gabriel Marcar um gol Para voltar com mais moral Para voltar E com mais ânimo Para a etapa final Aquela famosa Amarela O 2x0 Quando o time faz 2x1 Tem aquele arranque Aquela superação Aquela energia Que nós até discutimos No último jogo Que a gente não sabe De onde vem Mas eu vou te fazer Uma colocação Osney Eu sei que já Tem muita experiência Nisso Mas me diga uma coisa Se o Corinthians Tivesse ganhado Do Guarani Olha o Fabiano Batendo Pois não Ninguém Hoje Nessa semana Estaria falando Viva do Corinthians Atrás de Salário Só da classificação Só falaria da classificação A vitória Encobre tudo Eu queria que você Me explicasse Que imagem Que é essa Que eu não entendo O time está quebrado Está falido Mas se ganhar Ninguém toca no assunto Gabriel É a paixão A paixão Que toma conta Olha o Kleber Ajeitando ali Chega bem o Thiago Mas é a paixão Então resultado positivo O time pode Às vezes Até não jogar bem Mas se ganha o jogo Praticamente as falhas Quase não são comentadas Fala-se muito mais Em cima Do resultado Às vezes o time Joga até Bem Olha a enfiada Neném A chance pro gol No que ele tenta Ajeitar A chance Vai pro Thiago E o da Evita Assistência Do Neném O Thiago Agora a bola É do Thiago O Carlinho O Magalhães Tira Foi pedindo Toque com o braço O Rogério Deixa seguir Mas às vezes O time joga bem Perde o jogo E os questionamentos Aparecem Aparecem Agora O resultado positivo Uma vitória Normalmente Acaba deixando Em segundo plano Falhas Erros E o que prevalece O que é mais comentado Realmente É a vitória E não tenha dúvida Se o Corinthians Tivesse eliminado O Guarani Tivesse furado A retranca Do time paraguaio E avançado As quartas de final Da Libertadores Certamente Assuntos que foram Abordados No pós-derrota Estariam praticamente Esquecidos No segundo plano E tem mais O que eu acho gozado É que eu ouvi Um comentarista Que eu fiquei assim Meditando Fazendo uma reflexão Que não é possível Ele chegou a dizer o seguinte O Corinthians Antes de acontecer Tudo isso Chegou a dizer Um jogo que o Corinthians Havia ganhado de 1x0 Um jogo feio Não lembro o quanto a quem Ele disse a seguinte Falou a seguinte expressão O Corinthians até quando joga feio Joga bonito Você acredita no negócio dele? Tem Se tá jogando feio Não tem como jogar bonito Tá aí O cara só essa expressão O Corinthians Não, pra ser mais exato O Corinthians até quando joga mal Joga bonito Que é a mesma coisa, né? Claro, claro Pelo amor de Deus, gente Olha o Fabiano Batendo Após receber o presente O Dai pegou Bom, agora se o time Tá jogando mal Evidentemente Não tá apresentando um bom futebol Não tem como jogar bonito Alguma coisa tá errada, né? Exato Olha ali chega O Nenê ajudando na marcação A bola é do goleiro Tobias E o Thiago não conseguiu dominar E o Magalhães recua Começa com o goleiro Começa com o goleiro Mas aí está É a paixão Que acaba tomando conta E o futebol brasileiro Tem aí Todas essas suas Peculiaridades E não só o futebol brasileiro Mas de uma forma geral A paixão toma conta O resultado fala mais alto Agora lamentável Do Boca É uma multa Isso aí chega É ridículo Isso aí é incentivar A bandidagem A continuar operando Nos Estados Como tem feito até hoje Isso aí tem que ser expulsado Por 3, 4, 5 anos Não pode ser essa coisa Simbólica Ridícula Que foi feito Que aquilo ali Não é pena Porque o time já era O segundo tempo Ele já estava praticamente fora E faz Quer dizer A exclusão Já tinha acontecido Então não houve exclusão Só uma multa Na realidade, né? Então, sei lá Eu acho que A gente tem muito Que coisa Mas tem uma frase Que diz o seguinte Eu acho que tudo isso Que nós falamos Se resume no seguinte O futebol É a coisa mais importante Dentre aquelas Menos importantes Que existe Aí é que está O jogo para E foi mostrado ali O amarelo Me parece que pro Elin Fez falta Derrubando o Kleber Exato Foi falta Realmente mereceu Porque era um lance Que ele saia Para ir para frente Também não é a primeira vez Que ele já tinha barrado o Kleber Mas duas vezes com falta E o jogo Portanto Continua paralisado Para atendimento ao Kleber Esporte Na TV Circulando Na hora de comprar Seu semi novo Fale com o Ricardinho Automóveis Sempre o melhor negócio Com confiança E qualidade E o árbitro Rogério Mendes Sinaliza Após o Kleber Se recuperar Quanto de acréscimo Gabriel Mais um minuto Osney Ok Aí o Marcela Deixadinha Para o Domato Tatu Deixou legal ali A bola Passar Aquela jogada Sempre esperta Inteligente E o Domato Soltou a bomba Levando o perigo Ao gol do Tobias Está 2 a 0 Federal Investe Diante Do time do Ricardinho Automóveis Ricardinho Automóveis Onde está o zero quilômetro No semi novo E o Thiago Augusto Limpa Ele bate Splat Ali Em cima do Marcão Volta o Nenê Mata no peito Que pintura de lance A bicicleta do Nenê Merecia entrar Merecia entrar Pela plástica Que jogada do Nenê Acertou o travessão E terminou o jogo Uma pintura de lance Por isso eu não me canso de dizer Futebol do Clube Náutico Futebol de qualidade Muito bem jogado Gabriel É um lance desse Fechando com chave de ouro O primeiro tempo Não poderia ter batido na trave Não né Tinha que ter sido o gol né Uma pena Essa bola não ter entrado Termina o primeiro tempo Daqui a pouco Mais 25 minutos De bom futebol De lances Temos certeza Parecidos Com esse Do camisa 10 Nenê Após o intervalo Voltamos Até já Esporte Na TV circulando Apoio cultural Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Aqui você tem Qualidade e variedade Com uma vontade Pagando menos Almoço de segunda a quinta 14 reais por pessoa As sextas-feiras Almoço ou jantar 15 reais por pessoa Aos domingos Almoço por apenas 18 reais por pessoa O Morada do Sul Disponibiliza ainda Aos seus clientes Refeições por quilo Marmitas Salgados E pizzas Grandes assadas A partir de 14,90 Reúna a família E passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Com fácil estacionamento Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Ricardinho Automóveis Veículos zero quilômetros Seminóveis Com procedência Garantia E facilidades de pagamento Consulte as vantagens De Ricardinho Automóveis O melhor negócio Com qualidade e segurança Avenida Maria Mendes 329 Em frente ao antigo Prédio da Sadia Telefone 3392 1788 Américo Brasiliense Acesse o site www.ricardinhoautomóveis.com.br Muito bem de volta Para o segundo tempo Campeonato veterano Clube Náutico Araraquara Mais um belíssimo dia De contato com a natureza De céu azul De esporte De lazer Atividades de recriação O árbitro Rogério Mendes Já vai autorizar o início Do segundo tempo E aí está ela A bola já vai Sendo encaminhada Para o centro de campo E o time da Federal Investe Que vence 2 a 0 Vai dar O primeiro toque Na bola Neste início De segundo tempo O Rodrigo é quem vai iniciar E o Rogério Apita Autoriza Rodrigo para o Kleber Kleber para o Tatu E vamos então Para mais 25 minutos De bom futebol É a sexta rodada Campeonato veterano Clube Náutico Araraquara Time do Ricardinho Automóveis Chega já Gabriel Neste início De segundo tempo Mostrando A que veio Pressionando Vai ficar todo ele ali No campo de ataque Para marcar A saída de bola Como agora Nenê Caiu A devolução para o Nenê O Tatu tira E já liga Contra-ataque com o Kleber A marcação do Eli O rápido Kleber Prende Espera a chegada do Rodrigo Ele vem de trás A marcação é do Jair Tem o Domato Kleber vai para a área Domato abre aqui Pela direita Rodrigo A opção Marcelo Pela direita Por dentro Kleber Agora o Marcelo O toque para o Domato O time da Federal Investe Finaliza E manda para fora Mas o Ricardinho Automóveis Deve ter essa postura De pressionar A saída de bola Para buscar A reação Nesse jogo Já que perde Por 2 a 0 Né Gabriel Exato E o momento é agora Porque se ele faz um gol Agora Realmente a equipe Vai ganhar Aquela energia extra Que a gente sempre comenta E o arranque Para tentar Qualquer melhor sorte Nessa partida Mas eu tenho Uma séria reclamação Para o senhor Você faz a reclamação Daqui a pouco E o Kleber Tem a bola Dominada Trabalha com o Rodrigo E o Rodrigo Vê o Marcelo Aqui pela direita A bola acaba saindo É lateral Para o Marcelo Primeiros movimentos Etapa final Campeonato veterano Onde estão os associados Do Clube Náutico Na faixa etária Dos 30 aos 40 anos de idade Marcão Chegou bem ali O Zague não Trabalhando agora Com o Tatu Rodrigo sobe Lateral Esquerda Muito obrigado Por sua audiência Sua companhia Curtindo o futebol Direto Clube Náutico Araraquara Na tela da Circulando aí O Caio Tenta o drible Prende Taca para o Jair Levanta a cabeça Fabiano abre pela direita Tiago Carlino por dentro A bola é do Nenê Teve dificuldade Para dominar essa bola Nenê E o Domato E é disparando Foi agarrado Pelo Tiago Carlino Que vai receber O cartão amarelo Camisa 8 Tiago Carlino Pois não A reclamação Qual é Gabriel A reclamação seríssima Estava eu fazendo Academia lá no Náutico Esse que chega do meu lado O Robinho Ah Robinho Grande Robinho Não é o do Santos É o do Náutico É o do Náutico Gabriel O que está acontecendo Qual é o problema Qual é o problema Você nem grava mais jogo Do meu time Opa Opa Só pega agora Classe A Elite Então ficou bravo lá com você E quer saber por que Nós não gravamos mais jogo Do time dele Você não joga no campo A Seu time está por baixo Então a hora que você for no campo A A gente grava Grande Robinho Um abraço para o Robinho Atacante aqui no Futebol do Náutico Bom de bola E sempre irreverente Mas vamos mostrar sim O time do Robinho É que na realidade São muitos times Dezenas de times São nove categorias Que movimentam aos domingos O futebol do Clube Náutico Desde a base O pré-minim Minim infantil Passando pelo feminino Livre veterano Master Supermaster E tem o sênior também E vai embora Quer dizer Joga o netinho O avô O pai O filho A mãe A filha A sobrinha A avó Enfim O Clube Náutico É o clube da família E as atividades do Náutico Reúnem a família No esporte é assim Os eventos sociais Também reúnem a família Olha o Clube disparando Domato perde A bola passa pelo Tobias Que divide com o Domato E vai na bola Foi na bola Foi forte Mas acabou acertando Primeiro a bola Depois o Domato Nesta entrada O goleiro Tobias Que agora pede desculpas ali Mas ele foi na bola Foi uma entrada forte Inicialmente atingiu a bola Né Gabriel? Absolutamente normal Não houve nada O Domato tá no Miguel ali Querendo ganhar tempo Todo mundo O Tobias foi perfeito Não houve nem mais intenção Não, não Saiu na bola E o Tobias é muito leal Né? É um excelente goleiro Muito leal E tá lá Jogando com raça Defendendo a sobra Marcelo Tobias Espetacular No toque do Marcelo A bolinha entrando No reflexo Ele defendeu E olha a roubada de bola A chance Tiago A bola passava ali Ia em direção Ele não tá com suspeita de dengue É um goleiro que joga É um goleiro que joga Porque ama o que faz Joga futebol Por prazer Por amor E mesmo não estando Totalmente bem Porque você sabe Sintomas de dengue É Apresentam Olha o levantamento O Nenê chega A bola corre Ele evita a saída A chance pro gol Lá vai Nenê Ricadinho Automóveis Vem pra área Bola pro Carlino A chance pro gol Vai na trave Volta pro Carlino Que não domina E o Kleber parte Domato pede Nenê acompanha Domato leva Nenê fica à frente Do Domato O Kleber bate A bola vai embora Goleiro Tobias Que tá aí Conversando com a defesa Vai sair jogando Eu falava Gabriel Tá com suspeita De dengue Mesmo assim Ele veio pro jogo Rapaz Olha a raça Vontade Mesmo não estando bem Corpo Fica um pouco Debilitado Aquele sintoma De gripe Corpo meio Desanimado Meio moído E tá lá o goleirão Mesmo com Parece que a dengue Não derrubou Tobias Pois é O homem tava com o dedo Quebrado semana passada E agora com suspeita De dengue É um herói Porque diz que A suspeita da dengue É como se você tivesse Com todos os ossos quebrados Que dói até o Até a saliva dói Antes que é brincadeira Graças a Deus Eu nunca tive Não posso dar um relato Mais preciso Mas pelo que consta A coisa é brava mesmo É verdade Lamentável Lamentável Em conjunto Pra eliminar o mosquito Que até agora Tá ganhando de goleada Né Gabriel E essa aí Aquela máxima Que deu o seguinte Cada um tem que cuidar Do seu quintal Literalmente Não tem meio Não tem o poder público Não pode ficar invadindo A dependência E cuidando do quintal Do seu quintal Pelo amor de Deus Né O Ney Exatamente E por isso É um trabalho que É preciso ser feito Em conjunto Né Em conjunto E o trabalho da população Evidente É de suma importância Pra evitar O acúmulo de água parada E tudo mais Porque aí com isso Será possível vencer Esse mosquitinho complicado Da DEM Ô Ney Só pra te dar um relato Nós lá Na Secretaria de Trânsito Junto com a Secretaria De Postura De Obras Tiramos Num lugar Irregular Num lixão 140 toneladas De Olha o desvio No Eli E o Tobias Ponta de dentro Do Efernel Pois não Gabriel Lá procedemos A limpeza 15 dias depois Já tinha quase 50 toneladas Gente Pelo amor de Deus Aproveitando aqui A nossa audiência Pelo amor de Deus A consciência Não adianta Então foram lá Tivemos que bloquear A rua Fechar com Com estaca Pra não ter mais acesso Porque se não No dia seguinte Ele tava jogando Em Túlio Lá de novo De forma irregular Onde é que está A responsabilidade A consciência Olha a bola do Fabiano Pro Caio A chance pro gol Dá e defende Bota no Caio Fabiano tá livre Olha a caneta do Caio Não completou Porque o Tatu chegou O Jade ali à frente O Caio abusado também Poxa vida Que bela é Mas o Dai Tá de brincadeira Conosco aqui Porra Olha o Dai Maneira aí Deixa passar uma Vamos pôr fogo No jogo Tá Continua 2x0 O Dai tá pegando tudo Ali E a bola acaba Indo pra fora Esporte na TV Circulando Restaurante Lanchonete O Domato Ele ficou sentindo Dois contra o Kleber Tá livre O Domato Dribla Utopia Sai E evita o gol Agora o Domato Foi fominha Bom jogador Ele justifica-se com o Kleber Que dá uma bronca danada No companheiro Olha Ainda nessa história Tá certo Vamos chegando a 10 minutos Daqui a pouco Eu relato sobre a Neng Que o Gabriel conta pra gente 10 minutos Segundo tempo Ricardinho Automóveis Tem aí A volta pra bater Tomando posição Fabiano O Nenê também Perto da bola A bomba no Fabiano Explodiu ali na barreira Volta pro Nenê Pressionado O Domato Toma São dois contra dois O Kleber passa O Domato Bate O Tobias Defende Espetacular De novo o goleirão E na arrancada Ali pelo lado esquerdo Parece que o Kleber Sentiu alguma coisa Levou a mão A coxa Mas tá na área Vem bola pro Tatu De voleio Tatu Quase mete um golaço Tatu, hein Duas coisas Você percebeu que Por cima no Tobias Não faz gol Ah, não tem jeito Tem que ser rasteiro E com muita força Uma bola com muita força Agora A alegação do Kleber ali É o efeito balada Ah, é? Efeito balada? É, efeito balada Depois de jogo do Corinthians Vamos lá Comemorar Piriri Pororói E no outro dia O efeito balada Viu, né? Ah, entendi Mas ele tá correndo lá Parece que Transpirando tudo Que tomou É verdade Olha a bola do Jair Se manda O Nenê abre Pela esquerda Recebe E a recebendo O Jade Chegou bem Esporte Na TV Circulando Na hora de comprar Tomato 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 O segundo dele O terceiro da Federal Investe Com assistência do Kleber Essa dupla Vai fazendo aí Muito sucesso no jogo Dois gols do Tomato Um do Kleber E olha que o Kleber Não ficou com mágoas Do Tomato No lance anterior O Tomato Não passou a bola Para ele Mas agora o Kleber Fez tudo Driblou Levou E rolou Para o Tomato E disse Faz do Tomato Faz do Tomato E ele tirou Do Tomias 3 a 0 Gabriel Olha o Fabiano Batendo quase o gol O Ney Tem uma máxima Do chinês Que diz o seguinte Um gesto Vale mais que mil palavras O Kleber Não precisou brigar Nem nada Foi lá Fez E como quem disse Para o Tomato Com categoria Categoria Olha o Tomato É isso que nós temos que fazer Futebol É equipe É grupo É solidariedade E é isso que está faltando O seu famoso time Chamado do Inter Viu Olha o Kleber Toca para o Rodrigo Tem espaço Ele bate E o Tobias Com segurança defende Está jogando com o Tiago Carlino O zero quilômetro O seminovo Que você procura Está em Ricardinho Automóveis Entrada de América Brasiliense Em frente ao antigo Prédio da Sadia Aí o O Domato toca Fale com o Ricardinho Toda Equipe competente Ricardinho Automóveis Oferece para você Ótimas opções O Domato bate O Tiago tira O Nenê foi quem tirou Camisa 10 E o Ricardinho E toda a sua equipe Estão lá Em Ricardinho Automóveis Com A melhor opção Para você Bola para o Jade Inacreditável O gol perdido Ele Tobias E o gol Era só Cabecear e marcar o gol Errou por muito Agora o Jade E na verdade Nem ele entendeu Por que perdeu Esse gol Ele teria que ter tentado Cabecear com a testa Jogando para baixo Ele jogou com o Cucuruto Nem fala Lá no interior de Minas Gerais Com o Cucuruto da cabeça A bola sobe E não tem jeito E não ganha força O que é pior A extra Agora quem balança É o Domato O Nenê chega Pé de volta E o Rogério Perto do lance Parou Marcando Falta para o time No Ricardinho Automóveis Vai sair jogando Olha o Nenê aí Campo de defesa Ele toca para o Thiago Recebe de volta Thiago Carlino O Caio abre pela direita O Nenê já se projeta Ao ataque Vem Magalhães Para atirar E o Tatu sai jogando Está 3 a 0 Para o time do Tatu Que vai com a bola aí Domato pede Tatu toca A bola do Domato Para o Kleber Chegou o Caio Você viu que agora O Domato fez A assistência para o Kleber Quem estragou tudo Foi o Caio Que chegou Acabou com a festa Aí o Thiago Divide o Daitira Sobra de bola Aí do Fabiano Primeiro Ricardinho Tomar o Isabel Alente Vai ao ataque Belo Lance Pedalou para cima Do Jade O Fabiano E leva o cartão amarelo Bem aplicado Perfeito Perfeito A marcação Realmente Bem marcada O Rogério que estava em cima Do lance Passamos dos 15 minutos Do segundo tempo Campeonato veterano Clube Náutico Araraquara Para você O belo Náutico Vivendo mais um dia De muito esporte Futebol Torneios em várias modalidades Atividade de recriação Música ao vivo Nos bares E o contato Com esta natureza Maravilhosa Tão bem preservada Pelo Náutico Bate Nenê Bate Tatu tira A volta da bola É do Nenê Que opta pelo lateral Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro de Jalaroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara O Tiago Augusto Teve a chance de marcar Ele recebeu Ele girou Bateu E a bola passou A direita Parece que a bola Não quer entrar Primeiro Ricardinho Está insistindo Insistindo Mas a bola não entra Gabriel O único lance Até agora É que o Dai Estava totalmente vendido A bola foi devagar Quicando Se vai no gol Era gol É que ele está o negócio Você precisa de sorte E competência É verdade Aí o Tatu Magalhães Aqui campo 1 Bola rolando No campeonato veterano Do Clube Náutico Araraquara Kleber O toque para o Magalhães Recebe do mato Uma vitória importante Que o time da Federal Invest Vai conquistando Certamente vai deixar A incômoda Nona posição No campeonato E com essa vitória Vai saltar aí Já Provavelmente Para um quinto Sexto Quinto lugar Já dá um salto Importante Com certeza Mas voltando Aquela questão Da dengue Pois não Você tem um relato A fazer Tem um português Amigo meu Que desconfiou Que estava com dengue Olha a chance Olha a chance E o Thiago Augusto Bateu fora Ouvidezinho Vamos continuar conversando Aqui falando de dengue Porque o Dai Hoje não vai entrar A bola no gol dele É impossível Será que o Dai Não será vazado Não acredito Depois do que aconteceu Até agora Não acredito Então ele tinha dor No corpo inteiro Doía tudo Ele gritava de dor Tremendamente Ele foi ao médico O médico ficou lá Onde que dói Ele punha o dedo Aqui dói Aqui dói Onde ele punha o dedo Doía até na cabeça O médico ficou abismado Não é possível Nunca vi um negócio desse O cara tem dor em tudo Que é lugar E mandou fazer um Raio cheio do corpo inteiro Ele estava com a ponta Do dedo quebrada É o bom humor também Que faz parte De nossas transmissões Essa é boa Essa é boa Tá certo E a vida tem que ser levada Assim também Com bom humor Com descontração Isso faz bem Ainda bem como é Não pedir exame de sangue Você vai ficar louco É verdade Olha o Dalmato Ele evita a saída Invade a grande área Limpa Toca pro Kleber E a bola não chega E o Kleber diz É isso aí Valeu Dalmato A intenção foi A melhor possível Só que a bola não chegou Esporte Na TV Circulando Na hora de comprar Seu seminovo Fale com o Ricardinho Automóveis Sempre o melhor negócio Com confiança E qualidade Aí o Tatu Clube Náutico Que cuida dos últimos detalhes De sua grande festa junina O baile de São João Dois mil e quinze Dois mil e quinze Vem aí Treze de junho A grande festa Para toda a família Atrações em vários ambientes Uma estrutura maravilhosa Que o Clube Náutico Sempre apresenta Para os seus associados Convidados Treze de junho Anote em sua agenda A grande festa junina Um evento imperdível No Clube Náutico Ele tira Joga para fora Clube Náutico Grandes eventos sociais Esportivos Fazendo parte Da vida deste clube O maior da América Latina Clube referência Em todo o Brasil Em lazer Qualidade de vida E preservação ambiental Lá vai o Fabiano O Jade já tem um amarelo Já tem um amarelo E de novo Fez falta no Fabiano Tem que maneirar Senão vai para o chuveiro Mais cedo É o que o Rogério Falou para ele Maneira aí parceiro Chega né Tá bom já O que você fez Já está dentro da cota Já completou Olha o Fabiano Ele limpa Ele leva Ele bate O Die Defend Volta Para o Fabiano Gol Fabiano Do Ricardinho Automóveis Um gol chorado Após o bate Rebate Fabiano Chutou Com raiva Para Balançar a rede Para marcar o gol Do Ricardinho Automóveis Que gol Suado esse Que gol chorado 20 minutos 3 a 1 Dá para buscar Empate né Gabriel Aqui sempre dá É muito fácil Mas eu acho muito difícil Tudo porque o time Do Mato Kleber E companhia Estão muito bem Na parada Agora realmente Só assim Para fazer o gol No Die Porque não é possível Tem que estar Dois, três vezes Volta, bate E chora Para poder entrar Porque Como a gente comentou Hoje o homem Está inspirado É verdade Agora o Die Foi vazado Ali Em sua meta Tomando este gol Do Fabiano Está 3 a 1 O time do Ricardinho Automóveis Aos 20 minutos Do 5 no tempo Enche-se de vontade De moral E desce ao ataque Olha o Kleber Chega ali No lance com o Eli O Eli teve que usar o copo Para afastar o Marcelo E o Marcelo chegou firme também E conseguiu neutralizar o lance Aqui no meio campo Arremesso para o time do Ricardinho Automóveis Tudo no ataque Futebol do Clube Naut Quaradaquara Para você na tela Da circulando Lá vai o Nenê Toca para o Caio Caio Para o Thiago Que não conseguiu finalizar E é contra-ataque Domato São 3 contra 2 Kleber Domato Gol Está perto Gol Domato Brilha a estrela Do Domato Inspirado O terceiro dele O quarto Da Federal Invest 4 a 1 E o Domato Já vai assumindo Já vai assumindo As primeiras posições Na artilharia Chega o seu Nono gol Domato Nono gol E já vai Brigando Pela artilharia Do campeonato Veterano Do Clube Náutico Domato 3 gols dele E o quarto Federal Investe Esse gol É aquela ducha De água fria Para deixar o adversário A essa altura Restando poucos minutos Para terminar o jogo Deixar o adversário Ali numa situação Mais complicada Né Gabriel? Após um momento Uma jogada crucial O Thiago esteve Olha o Nenê Olha o Nenê Quem chega Para cima do Nenê? O Day O Day Olha a bola Para a grande era O Magalhães tira O Kleber toca O Domato Evita a saída Pode pintar Mais um Tobias Salva Oi Oi Gabriel Concluindo Então O Thiago Teve a chance De fazer o segundo Que ficaria 3 a 2 E o jogo Pegaria fogo Certamente Ele não deixou De fazer o gol E ainda armou O contra-ataque Quer dizer Era tudo O que a Federal Investe queria Né É verdade Matou o jogo Matou o jogo Vamos chegando A fim de 3 minutos Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Larroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 33222058 Araraquara Aí sai jogando O Thiago Trabalha com Nenê Nenê Bom de bola Vai levando Toca Pro Jair Que esforçou-se ali Você acha que Essa bola não saiu Gabriel? A bola tem que sair Por inteiro Ela ainda ficou Uma restinha dela Ali Cobrindo a grama O lateral É do Marcelo Aqui pela direita Federal Invest Vence 4x1 Vai marcando Um resultado expressivo Uma belíssima vitória E chega ao campo de ataque De novo São os momentos Estadíssimo campeonato As mãos movimenta É o general da banda É quem manda no time E permite a recuperação Como é que o Arsia conseguia Apoio cultural Apoio cultural Restaurante, lanchonete, pizzaria Morada do Sul Aqui você tem qualidade e variedade Com uma vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta 14 reais por pessoa Às sextas-feiras Almoço ou jantar 15 reais por pessoa Aos domingos Almoço por apenas 18 reais por pessoa O Morada do Sul Disponibiliza ainda Aos seus clientes Refeições por quilo Marmitas, salgados E pizzas grandes assadas A partir de 14,90 Reúna a família E passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Com fácil estacionamento Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 33222058 Araraquara Ricardinho Automóveis Veículos zero quilômetros Seminovos Com procedência Garantia E facilidades de pagamento Consulte as vantagens De Ricardinho Automóveis O melhor negócio Com qualidade e segurança Avenida Maria Mendes 329 Em frente ao antigo Prédio da Sadia Telefone 33921788 Américo Brasiliense Acesse o site www.ricardinhoautomóveis.com.br De volta Columinaus Com Araraquara Aqui o Kleber Goleiro Tobias Você deu um trabalho Danado pro Tobias Hein Kleber Cheguei um pouquinho Atrasado hoje pro jogo Mas A gente falou até Que você provavelmente Seria multado No seu salário No time É verdade O pessoal pressiona bastante Mas graças a Deus Deu certo E a gente conseguiu Ajudar hoje a equipe A desenvolver um bom futebol E graças a Deus Consegui mais uma vitória Que nosso time Tava difícil Tava em último Tava começando agora A crescer devagarzinho Mas E o jogo foi bom também Foi 3x1 se não me engano O jogo foi Foi bom 4x1 Aí você Jogou muito bem Fez gol Ganhou moral E deu bronca no Domato Só fazer gol Só pedir bola Também é fácil Eu quero ver marcar Na hora de dar um gás A mais Na hora que precisa Então a gente dá uma dura Nele também Ele precisa também Ele vem Ele precisa O Domato Pode se defender Se ele toca mais a bola Eu faço um monte Só que no chão Tá certo Você vai ser artilheiro Vai ser artilheiro Pode deixar O Domato já é um dos artilheiros Sem nove gols Exatamente Vamos ver se a gente contribui Para ajudar ele a crescer mais ainda Na artilharia Se Deus quiser Tá certo O Tobias O Kleber Deu um trabalho danado Para você Não Hoje o time dele foi muito bem O nosso Perdemos a cabeça Um discutindo com o outro E todos os gols dele Saíram contra-ataque A gente falhou na marcação A gente falhou na marcação E mérito deles Ele, o Domato Tem qualidade para isso E prevaleceu essa qualidade Agora Conta para a gente Isso é que é gostar Do futebol De jogar futebol Você veio para o jogo Mesmo com suspeita de dengue Como é que é isso O corpo está ruim Fui no médico ontem Não fiz o resultado Não fiz os exames ainda Para pegar o resultado Mas É que nem no jogo passado Transmitido também Fui para o sacrifício A favor do time Fratura no dedo Outro jogo hoje Dengue Que coisa Mesmo assim Uma grande atuação Parabéns Obrigado Valeu Parabéns Experimentada Belos gols Belos lances Aquela bicicleta do Nenê Você ficou torcendo Para a bola entrar Não é Gabriel Com aquela plasticidade Com aquela beleza E a categoria do Nenê A gente tem que torcer Para a bola entrar Estamos aqui para ver gol Espetáculo E o pessoal realmente Que nem o Kleber falou Aqui em off Realmente o esforço A beleza do amadorismo Ainda existe Graças a Deus Você vê O amor é tanto A gente conversava com o Tobias Ele veio jogar até com dengue Que isso Exato É uma coisa maravilhosa E é essa coisa Que ainda mantém A chama do futebol acesa Daquele espírito De pura paixão Pelo esporte Realmente isso é bonito Foi um espetáculo maravilhoso 4x1 Um jogo de 5 gols E que é a beleza Que os nossos telespectadores Vão adorar de ver essa partida Obrigado Gabriel Falou Nenê Um abraço Bom fim de semana a todos E até a próxima Se Deus quiser Valeu Grande abraço Para o Antônio Gabriel Participando com a gente De nossas transmissões Fábio Adão Obrigado pelas imagens A você que ficou com a gente Continue curtindo As nossas transmissões Futebol bem jogado Direto do Clube Náutico Araraquara Fique com Deus Esporte Na TV Circulando Fique com Deus Fique com Deus